E aí, manos! Tranquilos? Eu sou o GQ, estou aqui de volta, rapaziada, trazendo aí mais uma gameplay pra vocês, meus parceiros, dessa vez aqui no BNG Drive. Se você curte a série aqui, já deixa o seu like aí, e se você não é inscrito, já se inscreva agora, hein? Então, rapaziada, a parada é o seguinte, hoje vamos participar aqui de um novo desafio, que se chama Subindo a Ladeira, Desviando das Bolas de Pedra. Quem inventou esse desafio aqui foi o Juninho, tá? Pra quem não sabe, o Juninho, rapaziada, é o meu irmão, e ele começou um canal aí também, manos. E o cara aí já tá muito louco inventando várias séries aí. Ele já postou um vídeo no canal dele, e ele só tem um inscrito, rapaziada, que sou eu, tá? Então, ó, o canal dele vai tá na descrição, ele que foi um inventor da série aí, assiste lá também no canal dele. E ele me desafiou a tentar passar esse desafio aqui. Ele falou, GQ, eu quero ver se você é melhor do que eu. Ele falou que eu posso usar o carro que eu quiser, só que eu tenho que tentar passar isso daqui, rapaziada. O Juninho conseguiu passar aí com uns dois ou três carros, e ele quer ver se eu consigo passar com mais carros, tá? Basicamente, o desafio é esse. Posiciona o carro aqui embaixo, ó, perto dessas chapas enferrujadas aqui, e acelera tudo, tiozão. Não vale passar pelo gramado aqui, rapaziada, ó, porque senão você vai tá meio que roubando, não pode passar na graminha aqui. E olha o que vai acontecer, vai tá descendo aí umas bolas de pedra, ó, que estão localizadas aqui na parte de cima. Elas estão paradas aí porque eu dei um pause no jogo, ó, mas olha só o que vai acontecer. As bichas vai descer muito louca aí, ó, e a gente tem que tentar passar. Conseguiu passar, chega até na cachoeira aqui, dá um banho no carro aí. É poucos, rapaziada, ó. O desafio é difícil. Mano, não vai ter como passar isso aqui, velho. E olha o porquê que não pode cortar pelo gramado, ó, porque é fácil, né, mano? Ó. E aí, será que vai dar bom, tiozão? Então é isso, galera. Se inscreve lá no canal do Juninho, ele não tem nenhum inscrito. Vamos dar uma força pra ele que ele tá começando. Pode pá? Vambora. Partiu, galera, ó. Primeiro carro que eu escolhi foi a Ferrari, hein, ó. Vamos lá, tiozão. Eu vou passar isso daqui, hein, mano. Terceirinha, boa. Ixi, mano. Ixi, ó a primeira bola. Eita, mano. Ih, essa daí tá separadona, hein. Já era, te desviei. Eu acho que se eu engan... Eu vou passar por aqui, ó. Tome! Ó lá, ó. Não roubei. Não passei pela grama, ó. Vou conseguir, tiozão. Primeiro carro, ó. Chupa, Juninho. O bagulho é louco, filho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, galera, comente aí. Vocês querem que eu grave um vídeo com o Juninho aqui, mano, ó. O moleque é feio, mas o negócio é da hora, mano. Já foi, então, tiozão. Primeiro carro aí, ó. Ferrari representou, né, mano. Por isso que tem história, né, velho. Vamos lá, rapaziada. Segundo carro, hein, mano, ó. Beleza! Cadê o som do carro, filho? Aê! O Batman vai representar, hein, mano. Esse carro aqui, mano, você não pode deixar ele patinar, filho. E é resistente o bagulho, hein, filho, ó. Eita! Eu não sei pra onde escapar, filho. Eita, mano! Ah, velho. Eita! Eita! Meu Deus, mano. É impossível, galera. Mano, não tinha pra onde escapar, velho. Olha isso, tiozão. Se liga na nave que nós pegamos aí, filho. Olha só esse Subaru, galera. Na moral, filho, ó. O bagulho é louco, mano. Vamos lá. Agora vai, hein, mano. Agora vai, agora vai, hein. Ô, ô. Nossa, o carro já tá dando uma saída de traseira violenta, mano. Ah, velho. Calma, calma, ó. Já viu, já viu, já viu uma... Mano, se ele continuasse na pista, eu acho que dava até pra subir, ó. Porque o carro tá funcionando ainda, mano. Ah, velho. Não sei, galera. Se eu... Ó, a minha tática é essa, ó. Eu tenho que chegar até aqui em cima muito rápido, ó. E tentar escapar por aqui, ó. Tá ligado? Eu vi que o Júnior não usou isso daí, ó. Tá vendo que tem uma corcova aqui, ó, do carneiro aí? Minha tática é essa, mano. Mas não dá tempo, velho. Mano, eu tenho que pegar um carro mais rápido. Vamos lá, galera. Falou de carro rápido, é isso daqui, mano. Vou colocar no automa... Aqui, ó, no manual. Tacar uma terceira marcha. Tinha que ele patina demais, ó. Vamos lá, eu tenho que chegar na corcova rapidão, mano. Cadê as bolas? Cadê as bolas? Ai, vai chegar na corcova ali. Vira, 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 vira. Ai, não virou, mano. Nossa, não pode perder o embalo. Calma, calma. Nossa, mano, chegamos, galera. Consegui passar aqui, ó, o segundo carro, velho. Mano, é muito difícil, porque eu cheguei com muita velocidade aqui, ó. O carro literalmente deu uma rampadinha aqui. E se você tá muito rápido, você não consegue virar o carro, velho. Mano do céu, o negócio é difícil. Bora então, galera, ó. Catei o meu Lexus aqui, ó. Esse carro aqui é um dos meus preferidos, hein. Ele é rápido, hein. Bichão grita, hein, mano. Tentar fazer uma tática diferente agora. Pela direitinha aqui. Eita! Eita, mano! Ai! Os carros não dão nem sinal de vida. É. Eu acho que o carro quebrou. Véi, essas bolas aqui é do satanás, mano. O bagulho não vai. Olha isso, mano. Tem como bindar o negócio não, galera. Ó. É muito... Mano. Ah, velho. É, galera. Nossas táticas aí estão sendo um pouco, né? Um pouco erradas aí. Então, vou usar uma tática diferente. Pegar um carro lento pra, na hora que tiver uma brecha entre as pedras ali, eu tentar desviar, mano. Vamos lá. Pega um carrinho mais lento que aí, sei lá, mano. Abre uma brecha ali, tino, aí tenta desviar, né, mano. Vamos ver. O problema é ver se não sobe a ladeira ali, né, mano. Nossa, velho. Não vou poder trocar de marcha, não, tiozão. O negócio aqui é, literalmente, subir na serra, velho. Vou ficar no meio aqui, ó. A gente vai ter que pensar muito rápido, mano. Possível, mano. Não é possível, velho. Vamos lá, então, galera. Eu já tentei de tudo, mano. O negócio é o quê? Eu vou partir pra ignorância, fi, ó. Resistência, mano. Vamos lá. A resistência aqui, mano. Tem que vencer essas pedras aí. Não é possível, mano. Vamos lá, ó. O problema é que o tanque é muito pesado, né? Eu não sei se ele vai subir essa ladeira, mas é pra subir, mano. Ele é lento, hein, velho. Mas vamos lá, tiozão. Pode vir em pedra, pode vir em tudo, ó. Não vai conseguir detonar esse tanque, mano. É blindado. Poucas ideias, mano. Por essa o Juninho não esperava, mano. Vamos lá, vamos lá, ó. Pode encarar. Encaro o desafio. Eita, beleza. Vai lá, ó. Chupa, Juninho, velho. Tamo quase, hein, galera, ó. Nossa, velho. Demorou uma hora pra esse negócio subir, hein. Mas vamos lá, tiozão. Bindou o negócio aqui, fi. Passamos, velho. Não tem nem como, hein. Nós roubou? Não, ele falou que eu pude usar o veículo que eu quisesse. Então, ó. Empatei com o Juninho, mano. Eu preciso passar pelo menos mais um carro, velho. E acabou minhas táticas, mano. Deixa aí, rapaziada. Quais são os carros que vocês querem que eu use aqui, ó. Chegamos na cachoeira. É, galera. Eu acho que esse carro aqui, mano, ele é o ideal pra situação, ó. Aê. Ha, 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 ha. Confia, parceiro. Ó. Quer que nós desse, mano? Se vocês quiserem, eu ainda alcanço as pedras lá embaixo, fi. E aí, galera. Genial, né, mano? Não tem como, tiozão. Ninguém esperava por essa, fi, ó. Poucas, né, mano? Foi isso, galera. Ganhei do Juninho aí, ó. O Juninho conseguiu passar três carros e eu passei quatro, fi. O bagulho é louco, mano. Então, galera, deixa o like aí. Não se esqueça de passar no canal do Juninho lá. Ele já gravou um vídeo dessa série aqui. Se inscreve lá e vamos ajudar ele. Pode pá? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É nóis. E falou! E falou! Tchau, tchau.